Um Bom Amigo Um Bom Amigo Um Bom Amigo Agora você sabe o que é ser um amigo e que tipo de amigo ser Não se esqueça do que faz um bom amigo, do tipo que todos querem ter Um amigo sempre vai tentar te compreender Um amigo sempre pronto pra ajudar você Um amigo pra quem você não tem que fingir É o melhor que pode existir Um Bom Amigo Um Bom Amigo Agora você sabe o que é ser um amigo e que tipo de amigo ser Não se esqueça do que faz um bom amigo, do tipo que todos querem ter Não se esqueça do que faz um bom amigo, do tipo que todos querem ter Um Bom Amigo Do tipo que todos querem ter Um Bom Amigo Do tipo que todos querem ter Eu posso sim Não pode nada Tive uma ideia Ai que piada Eu tinha ido Ai eu duvido Bem que eu faria Que pretensão Eu poderia Claro que não Estamos no meio de uma discussão Cheguei primeiro Chegou depois Você lembra Eu sou veloz Sou mais alta É mais baixa Fui eu que fiz Acho que não Estava rápido Não Estava rápido Estava não Estamos no meio de uma discussão Pra que gritar Pra que brigar Vamos parar e vamos conversar Com raiva nada vai se resolver Pra que então se ofender? Eu não gosto de discussão Me dei tirada e perco a razão Vamos parar Estou contigo Afinal você é meu amigo Quero saber a sua opinião E terminar com essa discussão Respeitando cada opinião Busquemos juntos uma solução Se cada assunto tem o seu porquê Temos que nos entender Acho que posso Tenho certeza Quero tentar Vai ser moleza Ficou melhor Sensacional Fizemos juntos Foi tão legal Foi um sucesso Você tem razão E não tivemos uma discussão Respeitando cada opinião Busquemos juntos uma solução Se cada assunto tem o seu porquê Temos que nos entender Respeitando cada opinião Respeitando cada opinião Busquemos juntos uma solução Se cada assunto tem o seu porquê Se cada assunto tem o seu porquê Temos que nos entender Discutir pra quê? Tô calvalcando num baranhão Tô calvalcando num baranhão Mas da imensidade Não é o seu porquê Eu sou o rei de um só meu Eu sou o rei de um só meu Sentado no trono Em pleno apogeu Ei, espera aí O tempo está passando e eu só completei metade da prova Devaneio Não te quero Devaneio É só lero lero Não posso viver Sonhando Devaneio Toda hora Faz meu tempo Ir embora Não vou mais viver Com pensamento Voando Campos afora Eu vou correndo Flores enfeitam Os meus cabelos Eu vou Voando A terras distantes E caio Em praias de areias brilhantes Ei, espera aí! O que é que eu tô fazendo? Tenho um montão de dever de casa pra fazer! Devaneio Não te quero Devaneio É só lero lero Não posso viver Não posso viver Sonhando Quero ser responsável e me concentrar Pois sei que a noite É a hora certa de sonhar Mas agora Devaneio Devaneio Não te quero Devaneio É só lero lero Não posso viver Sonhando Devaneio Toda hora Faz meu tempo Irei fora Não vou mais viver Com pensamento Do ano Fora! Não julgue Não julgue o livro pela capa Antes de dar uma lida Um carro de cor mais bela Não fará melhor corrida Não julgue as aparências Mas preste atenção Pois para conhecer alguém Olhe sempre ao coração Como é que pode? Como é que você pode? A primeira vista? Como é que pode? Como é que você pode saber Se a pessoa é honesta ou vigarista? Como é que pode? Como você pode ter uma ideia apurada? Como é que pode? Pois se você não conhece a pessoa Sua opinião pode estar errada Não julgue o livro pela capa Antes de dar uma lida Pois um carro de cor mais bela Não fará melhor corrida Não julgue as aparências Mas preste atenção Pois para conhecer alguém Olhe sempre ao coração Como é que pode? Eu vejo muitos livros na vida Bonitos e bem acabados Como é que pode? Mas quando eu dei uma lida Não vale um centavo furado Como é que pode? Então ao formar opinião sobre alguém Não vá se apressar Como é que pode? Lembre-se que a boa comida Se conhece pelo paladar Não julgue o livro pela capa Antes de dar uma lida Antes de dar uma lida Pois um carro de cor mais bela Não fará melhor corrida Não julgue as aparências Mas preste atenção Pois para conhecer alguém Olhe sempre ao coração Como é que pode? Então de vez em quando Uma pessoa nova você vai conhecer Que parece ser meio estranho Ou diferente de você Talvez estejam disfarçando Talvez estejam disfarçando Em você os discrimina Mas se você for seu amigo Vai descobrir que são gente fina Não julgue o livro pela capa Antes de dar uma lida Pois um carro de cor mais bela Não fará melhor corrida Não julgue as aparências Mas preste atenção Pois para conhecer alguém Olhe sempre ao coração Não julgue as aparências Mas preste atenção Pois para conhecer alguém Olhe sempre ao coração Pois para conhecer alguém Olhe sempre ao coração Uma noite muito fria Quando a lua luzia Na areia do deserto Assim nos diz a lenda Um velho entrou em sua tenda E um apelo Ouviu de seu camelo Estou quase a congelar Permita-me enfiar Meu focinho Dentro de vossa tenda O velho disse Não senhor Mas o camelo nem ligou E enfiou Um focinho pela tenda Pouco tempo se passou E o camelo implorou Só minhas orelhas Não insistente Disse o velho então E com um safanão Entrou de ombros Até as patas da frente Logo após Então inteiro Da corcunda Até o traseiro O velho disse Vai-te embora Mas o camelo Fez sinal Chamou seu bando E no final O velho foi dormir Lá fora Então Quando aparecer Algo camelo Por aí Não vá ser enganado Não faça o que é errado Se lembre do velho Que lá fora foi dormir Tenha convicção Bata a porta em seu narigão Um pensamento mau Pode parecer normal Mas preste muita atenção Pois eles crescem de repente E dominam sua mente E podem dominar seu coração Então não vá deixar um pensamento mau Em trás a moral Da nossa história Enfim Se você cede um pouquinho Um camelo Um focinho Vai se arrepender no fim Por isso Quando aparecer Algo camelo Por aí Não vá ser enganado Não faça o que é errado Se lembre do velho Que lá fora foi dormir Tenha convicção Bata a porta em seu narigão Quando aparecer Algo camelo Por aí Não vá ser enganado Não faça o que é errado Se lembre do velho Que lá fora foi dormir Tenha convicção Bata a porta em seu narigão Não precisa ser Não, não precisa ser Não, não precisa ser Não, não precisa ser Canha Lúcia Sentada só num canto do jardim Pois ela tem dificuldade sim De fazer novos amigos Eu disse Lúcia Não fique aí sozinha Me dê a mão e venha Conhecer os meus amigos É um prazer conhecê-la Queremos nos apresentar Sabemos como você se sente Não precisa se acanhar Sua amizade Nos faz ser sua amiga também Não precisa se acanhar Sua casa Fui visitar um certo dia Fui recebida com simpatia Por sua mãe e por seu pai E até eu Que não sou muito envergonhada Fiquei um pouco acanhada Conversando com seus pais Eles disseram Eles disseram É um prazer É um prazer conhecê-la De um prazer conhecê-la Tinha um menino Tinha um menino que ninguém conhecia Sem ninguém Para brincar A Lúcia e eu A Lúcia e eu Nos faz ser seu amigo Não se acanhem Vem conversar comigo Sua amizade Nos faz ser seu amigo também Dois sapos caíram no barril de leite Assim me encontrou meu tio O lado do barril era alto e liso E o leite fundo e frio Que que adianta? Disse o primeiro Não tem ninguém pra salvar a gente Esse é o meu fim Adeus companheiro E afundou o sapo lentamente Tchau! Mas o segundo não estava vencido E recusou a se entregar Bateu as pernas Fez marola E começou a nadar Eu vou nadando Aonde a vida A esperança eu sei Não ia mesmo melhorar o mundo Se mais um sapo correr Quando afundando não se entregue Vai melhorar Quando afundando não se entregue Você não tem que se afogar Quando afundando não se entregue Vai melhorar Quando afundando não se entregue Você não tem que se afogar Por mais de hora ele se debateu Até que enfim ele disse Chega! Uai, olha só! Eu vou sair daqui! Bate o leite até virar manteiga Portanto, se os seus problemas fazem você querer berrar Se lembre do sapinho que nadou no leite até manteiga ele virá Quando afundando não se entregue Quando afundando não se entregue Vai melhorar Quando afundando não se entregue Você não tem que se afogar Quando afundando não se entregue Vai melhorar Vai melhorar Quando afundando não se entregue Você não tem que se afogar Você não tem que se afogar Você não tem que se afogar Eu tinha um problema que tentei resolver E achei melhor fazer sozinho Não pedi qualquer ajuda E até recusei E confiante quis dar um jeitinho Melhor, melhor consultar Tentei consertar meu toca-fitas Quebrado parecia algo simples pra mim Mas não sou nem um perito E saiu tudo errado E numa encrenca me meti Enfim É melhor consultar Que improvisar A ajuda de quem Entende é essencial Agora aprendi Que é melhor consultar Que improvisar E no fim Se dá mal Eu entrei na cozinha Toda decidida Preparar uma merenda legal Não segui a receita Fui toda metida A fazer sem consultar o manual É melhor, melhor consultar Os ingredientes Coloquei sobre a mesa Farinha, ovos, leite e sal Misturei tudo de olho E pra minha tristeza Saiu tudo um desastre total É melhor consultar Que improvisar Seguir a receita É essencial Agora aprendi Que é melhor consultar Que improvisar E errar No final Tá claro Que pedir ajuda É bem melhor Você para Bem mais Se alguém quis A gente sabe te ensinar Vamos lá Eu tenho um amigo Que me entende bem Me ouve sempre que eu chamar Sempre entende bem Me tira dos apertos Sempre intervém Deus é meu conselheiro E quer me ajudar Em qualquer situação Tenho só o que pedir Se eu preciso de ajuda Deus sempre está lá Pois sei que não sei Tudo e hoje aprendi Que é melhor consultar Que improvisar Ah, eu sei que não sei Tudo e hoje aprendi Que é melhor consultar Que errar A vida é boa Boa pra mim A vida é boa Boa pra mim Às vezes penso Como gostaria De gastar dinheiro Por aí Mas então eu paro Penso nas pessoas Que não tem quase nada Pra si Confesso que às vezes Eu invejo Alguém que tenha Mais que eu Mas tem muita gente Que no meu lugar Estaria dando Graças a Deus Eu vi um homem pobre Como o quê? Que mendigava algo Para comer Eu refleti E percebi Por fim Que a vida é boa Pra mim A vida é boa Pra mim Boa pra mim Tem um companheiro Cheio de dinheiro Que compra sempre roupas legais Acabou de ganhar Seu próprio celular E um CD Que são sensacionais O vizinho do lado Tem carro importado Mas o nosso é só um nacional O carro é meio velhinho Mas anda direitinho Está quitado Com seguro total Eu vi um artista Na TV Dizendo que sua vida Era por um sofrer Eu repeti E percebi Por fim Que a vida é boa Pra mim A vida é boa Sou pra mim A vida é boa Sou pra mim No meu dia a dia Vivo com alegria Não tenho do que reclamar Se presto atenção Vejo que outros não Tem tanto pra se alegrar Há tanta gente Que vive doente Então eu tenho Que agradecer Pois a saúde Em plena Juventude A riqueza Melhor de se ter Eu vi um menino Recentemente Que não podia andar Por causa de um acidente Eu refleti E percebi Por fim Que a vida é boa Pra mim Na verdade Agradeço a Deus Por todas as riquezas Que até hoje me deu Ele me fez bem E agora vou dizer A vida é boa Pra mim Eu sei Eu sei Que se eu tivesse tudo Como queria Não quer dizer Que mais feliz ficaria Eu reconheci E finalmente vi Que a vida é boa Pra mim 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 Podemos nos entender Podemos nos entender Um menino Que eu conheço Fala alto demais Todo mundo escuta A voz do rapaz Não precisa O microfone Pois tem voz De um megafone Nós somos bons amigos Mesmo assim Uma garota Na escola Não é de falar E tem um jeito estranho De andar Ela prefere estar sozinha Lendo livros Que a tinha Mas eu gosto dela Mesmo assim Somos diferentes Cada qual assim Tamanhos, cores, jeitos Sem fim Ninguém é perfeito E nem pode ser Mas podemos nos entender Com boa vontade E amor A gente vai poder Se entender Tem um menino No meu time Lá na escola Que geralmente Cai e perde a bola Ele não tem Muita coordenação Mas ligo com convicção Nós somos bons amigos Mesmo assim Meu vizinho É um menino Novo na cidade Se perde Com certa Facilidade Ele chegou De outro país Eu não entendo Tudo que ele diz Mas eu gosto Dele mesmo assim Somos diferentes Cada qual assim Tamanhos, cores, jeitos Sem fim Ninguém é perfeito E nem pode ser Mas podemos nos entender Como a vontade E amor A gente vai poder Se entender Como a vontade E amor A gente Vai poder Se entender Podemos nos entender É nos entender Podemos nos entender E amor E amor A gente vai poder E amor Amor E amor A gente vai poder É amor Obrigado.